Olá, tudo bem? Para quem não sabe montar a dobradiça Robocop ou dobradiça gafanhoto cada um chama de um jeito dobradiça com 165 graus é simples traça na posição que vai a dobradiça da aresta aqui, do canto pra cá, 35 milímetros ou 3 centímetros e meia aí é só colocar a dobradiça e fazer a regulagem tem esse parafuso aqui se eu virar no sentido horário eu levo a porta para o lado direito se eu levar no sentido anti-horário a porta vai para o lado esquerdo e aqui tem um furo onde eu faço a regulagem da porta enfio a chave aqui tem um parafusinho lá dentro regulo sentido horário ou anti-horário o que eu faço com isso? eu fechando a porta aqui sentido horário eu levo a porta para lá e sentido anti-horário eu levo ela para lá clique no link aqui em cima sugestão de vídeo eu garanto que você irá gostar vou estar mostrando aqui na dobradiça normal esse parafusinho aqui é onde eu regulo a porta certo? na dobradiça Robocop ele é aqui dentro eu estou mostrando desmontado para ser fácil de estar visualizando aí no caso dessa dobradiça ele é aqui dentro e o que a gente tem que fazer com a porta montada posiciona a porta em uma posição aqui que a chave encaixe na cabeça do parafuso aí aperta ou desaperta para fazer a regulagem da dobradiça aí esse parafuso é a mesma função desse daqui da dobradiça comum esse parafuso aqui ele serve para regular a porta então só posicionar a porta imagina que a porta esteja fora de posição eu não vou conseguir alcançar o parafuso fica fora de posição sendo que posicionando na direção aqui é só apertar ou desapertar eu não mostrei esse detalhe desse parafuso essa regulagem com a porta montada porque fica mais difícil para estar visualizando aqui eu mexo para a posição que eu quiser ok